A gente precisa dar visibilidade à estrutura que a nossa Polícia Civil vem sendo dotada ao longo dos últimos anos. Veja você que no mês passado nós tivemos a graça de sermos premiados como a primeira Polícia Civil do Nordeste do nosso país. E também estamos no quarto lugar dentre as Polícias Civis do Brasil. Isso se deve ao enorme número de elucidação de casos, a apreensão de drogas, de armas e de todas as políticas públicas que estão sendo direcionadas às minorias, sejam às mulheres, sejam aos menores, aos idosos. Há uma preocupação constante em que essas pessoas sejam atendidas da forma mais digna, mais precisa, mais rápido possível dentro do nosso Estado. Então, junto com todas essas políticas que estão sendo realizadas, nós temos aqui na Paraíba 14 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Ainda é muito pouco se nós formos pensar que temos 223 municípios, não chega nem a 10%. Isso se deve realmente à estrutura que não permite que haja uma delegacia da mulher em cada cidade. Há necessidade de concursos públicos, de estruturação de prédios para que seja instalada a delegacia, viaturas, equipes que sejam treinadas para isso, mas já é um grande avanço. E não há nenhum óbvio para que uma mulher seja atendida se ela não residir em uma cidade que não tem uma delegacia da mulher. Por exemplo, nós estamos aqui em Pátio, mas quem reside em Santa Terezinha, em Santa Luzia, São Mamede, deve procurar sempre a autoridade policial local. Seja da polícia civil, seja da polícia militar, seja de um órgão de proteção que faz parte da rede municipal, da rede estadual. Então, assim, todos os caminhos estão abertos a que as vítimas sejam atendidas, inclusive por meio da internet, porque há um dispositivo no site do governo da Paraíba em que as mulheres podem solicitar boletins, podem registrar boletins de ocorrência, podem solicitar medidas protetivas. Então, os avanços são cada vez mais crescentes na nossa segurança pública. Obrigado. Obrigado.